E vai quicando, vai, vai, vai descendo, vai É bola gostoso no colinho do papai Vai quicando, vai, vai, vai descendo, vai É bola gostoso no colinho do papai Olha o sucesso do meu forró do meio de Composição e neguita, grava já e sumir Meu parceiro é meu suborte, fruto e pai e filho E chego a sexta-feira e tchau, pade Assunção Agora eu ativo a nova sensação E tô por aí, e o mundo não tem regra E o gole é fininho, e o cabelo é na regra Então tá tudo normal, as novinhas tão loucas Bebendo um escalvinho, doido pra beijar na boca Esse coca no aba, mistura envolvente E pra beijar na boca, fica diferente Vai quicando, vai, vai, vai descendo, vai É bola gostoso no colinho do papai Vai quicando, vai, vai, vai descendo, vai A Carlinha na taxa, as preferidas do papai Vai, vai quicando, vai, vai descendo, vai É bola gostoso no colinho do papai Vai quicando, vai, vai, vai descendo, vai A Carlinha na taxa, venda gostoso no papai Meu parceiro caiu da mídia, taulinho por roseiro, jura as nove divulgações Os garotos da mídia, G7 divulgações Olha chegou a sexta-feira, e tchau Fábio Assunção, agora eu ativo a nova sensação E tô por aí, e o mundo não tem regra, e o gole é fininho, e o cabelo ir na regra Então tá tudo normal, a tovinha tão louca, deve no salves que eu vi Doido pra beijar na boca, desce com catuada, mistura envolvente E pra beijar na boca, tu fica diferente Vai quicando, vai, vai, vai descendo, vai É bola gostoso no colinho do papai Vai quicando, vai, vai, vai descendo, vai É bola gostosita no colinho do papai Vai quicando, vai, e vai descendo, vai É bola gostoso no colinho do papai Vai quicando, vai, vai, vai descendo, vai A Galia Natasha, a preferida do papai Meu parceiro Felipe, parceiro Bora meu parceiro Jalinho Top CD, meu parceiro Gizan Alves Toca aí, vai o Rodrigues progresso do Cado vem Bora, RB7 CD, outro CD Atila Carvalho Meu parceiro A, CD, Web Rádio Bora meu parceiro Léo Cedro, é um empresário estourador Toca a paredão do terrorista O caminhão nervosinho A Galera do Império É foda Respeita meu povo Que veio da roça A Galera do Império É foda Florenton, não, aqui tá continuando Grava Jair Sumis Meu parceiro Alex Tuna e Frios Adriana Graça e Churrasco Juliano Espaço da Beleza E bem-vindo, fique à vontade Aqui é o Império Terra de gente bonita Aqui tem seu valor Aqui não tem besteira A chama na pressão Se quer forró de verdade Aumenta o som do paredão Vem, vindo, fique à vontade Aqui é o Império Terra de gente bonita Aqui tem seu valor Aqui não tem besteira A chama na pressão Se quer forró de verdade Aumenta o som do paredão A Galera do Império É foda Respeita meu povo Que veio da roça Galera do Império É foda Bora tomar uma Bora beber Bora Galera do Império É foda É foda Respeita meu povo Se quer forró de verdade Se quer forró de verdade Aumenta o som do paredão E a Galera do Império E a Galera do Império É foda Respeita meu povo E que veio da roça Galera do Império É foda Respeita Bora tomar uma Que está curtindo Não, senhora Toca paredão Metalforma Estrada de tsunami Meu parceiro William Corrisa Estrada terrorista Meu parceiro Calma de julgações Paredão Raimundo Rap gerações O paredão O do vermelho Paredão do terrorista O paredão O do locão Paulinho O tornozeiro Estrada Lula Brincadão Chato Ou bruxo Eu preciso de mim A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dela De Na minha vida Mas quanto mais Eu com a rata Mas ela fez Então já que é assim Se por ela Sou sem causa Quem quiser me amar E também vai surpreender Essa bagaça E quem eu quero Não me quer Quem me quer Não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer, menino E aí, Bertinho Quero vencer Quero vencer do copo O copo Eu preciso da minha A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dela Na minha vida Mas quanto mais E as costumbrir Cadê sua corboro Então já que é assim É assim Se por ela Sou sem causa Quem quiser me amar Então me vai surpreender Essa bagaça E quem eu quero Não me quer Quem me quer, eu vou querer E quem vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero, não me quer Quem me quer, eu vou querer E quem vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer Quem eu quero, não me quer Quem me quer, eu vou querer E ninguém vai sofrer sozinho E todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer o 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